Na primeira vez que te olhei O meu coração disparou Então de repente eu notei Que alguma coisa mudou Deu uma vontade de me declarar Posso até dizer que eu nunca senti Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar A primeira vez que te olhei O meu coração disparou Então de repente notei Que alguma coisa mudou Deu uma vontade de me declarar Deu uma vontade de me declarar Posso até dizer que eu nunca senti Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Fez a gente se revelar Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar Amor à primeira vista A força dessa conquista Fez a gente se revelar Fez a gente se revelar Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar Amor a primeira vista É sempre o guia de corpo inteiro Tuviu 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 Tuviu